E olha gente, a região de Presidente Prudente deve ganhar seis novos pedágios e esse é um dos assuntos discutidos hoje em Oswaldo Cruz numa audiência pública sobre a concessão na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Essa via, inclusive, que deve receber três das seis praças de pedágio. Rubens Nakato tá por lá, na Câmara Municipal, e ao vivo tem as informações pra gente. Como é que estão os trabalhos por aí, Nakato? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, os trabalhos começaram agora há pouco aqui nessa audiência pública que está sendo realizada. Primeiro, os representantes da Artesp estão fazendo uma apresentação do projeto de revitalização e também de duplicação de vários trechos das rodovias que estão no alvo dessas concessões. E o posteriormente será aberto espaço para que os representantes da plateia façam perguntas por escrito para os representantes da Artesp e eles também responderão por escrito. Um interlocutor vai ler as perguntas e, posteriormente, ele vai ler também as respostas, viu, que serão entregues aí, né, para esse interlocutor que vai intermediar aí, vamos dizer assim, esse debate, essas discussões, viu. E toda essa discussão é por conta das concessões, né, e mais ainda pela instalação das praças de pedágio. Estão previstas seis praças de pedágio pela região, né, aqui na Nova Alta Paluísta, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, três praças de pedágio. Também na Assis-Chateaubriand estão previstas duas praças de pedágio na altura do município de Martinópolis e mais uma na rodovia Homero Severo Lins, em Rancharia, viu. Aqui participam lideranças políticas da região oeste paulista, também representantes de empresas, de transporte, cooperativas e demais pessoas aí da sociedade civil também, que trouxeram reivindicações, né, claro, contra a instalação aí das praças de pedágio. As obras de duplicação e melhorias vão abranger, segundo a Artesp, desde Piracicaba até o extremo oeste aqui no estado de São Paulo, que é o município de Panorama, na rodovia João Ribeiro de Barros. Bom, essa discussão ainda deve prosseguir ainda por mais tempo, essa apresentação desse projeto tem aí estimativa de 50 minutos e depois disso, como eu disse, vai ser aberto então espaço para que quem está na plateia, quem está assistindo essa apresentação, faça perguntas então, né, para que se abra o debate aí sobre essas concessões e também a instalação das praças de pedágio. Casa Grande.